Um dia desse a minha prima me chamou Pra me provar de um tal seri que ela arrumou Eu disse a ela vá pra casa, vá ligeiro capricho Lá no tempero que daqui a pouco eu vou Um dia desse a minha prima me chamou Pra me provar de um tal seri que ela arrumou Eu disse a ela vá pra casa, vá ligeiro capricho Lá no tempero que daqui a pouco eu vou Eu disse a ela vá pra casa, vá ligeiro capricho Lá no tempero que daqui a pouco eu vou Então eu fui provar do seri da prima Que ela tinha preparado pra eu comer Tava tão bom o seri da minha prima Que nunca mais o tal seri pude esquecer Tava tão bom o seri da minha prima Que nunca mais o tal seri pude esquecer Não sei se foi a sorte, não sei se foi a sina Eu sei que nunca mais esqueci o seri da prima Não sei se foi a sorte, não sei se foi a sina Eu sei que nunca mais esqueci o seri da prima Um dia desse a minha prima me chamou Pra me provar de um tal seri que ela arrumou Eu disse a ela vá pra casa, vá ligeiro capricho Lá no tempero que daqui a pouco eu vou Eu disse a ela vá pra casa, vá ligeiro capricho Lá no tempero que daqui a pouco eu vou Um dia desse a minha prima me chamou Pra me provar de um tal seri que ela arrumou Eu disse a ela vá pra casa, vá ligeiro, capricho lá no tempero que daqui a pouco eu vou Eu disse a ela vá pra casa, vá ligeiro, capricho lá no tempero que daqui a pouco eu vou Então eu fui provar do Siri da prima que ela tinha preparado pra eu comer Tava tão bom o Siri da minha prima que nunca mais o tal Siri podia esquecer Tava tão bom o Siri da minha prima que nunca mais o tal Siri podia esquecer Não sei se foi a sorte, não sei se foi a sina, eu sei que nunca mais esqueci o Siri da prima Não sei se foi a sorte, não sei se foi a sina, eu sei que nunca mais esqueci o Siri da prima Seu Bené de quem é este anelão? É de um cabra que tá bebo caído no chão Seu Bené de quem é este anelão? É de um cabra que tá bebo caído no chão Se é de bebo não tem dono, todo mundo pode usar O cabra que fica bebo, de nada vai se lembrar Se é de bebo não tem dono, todo mundo pode usar O cabra que fica bebo, de nada vai se lembrar Este anel foi comprado a prestação, eu conheço quem foi seu criador Mas seu dono na festa encheu a cara e não sabe o anel que se levou Hoje vive chorando e lamentando, tá pagando o anel que não usou Se é de bebo não tem dono, todo mundo pode usar O cabra que fica bebo, de nada vai se lembrar Se é de bebo não tem dono, todo mundo pode usar O cabra que fica bebo, de nada vai se lembrar Seu Bené de quem é este anelão? É de um cabra que tá bebo caído no chão Seu Bené de quem é este anelão? É de um cabra que tá bebo caído no chão Se é de bebo não tem dono, todo mundo pode usar O cabra que fica bebo, de nada vai se lembrar Se é de bebo não tem dono, todo mundo pode usar O cabra que fica bebo, de nada vai se lembrar Este anel foi comprado a prestação Eu conheço quem foi seu viador Mas seu dono na festa encheu a cara E não sabe o anel que se levou Hoje vive chorando e lamentando, tá pagando o anel que não usou Se é de bebo não tem dono, todo mundo pode usar O cabra que fica bebo, de nada vai se lembrar Se é de bebo não tem dono, todo mundo pode usar O cabra que fica bebo, de nada vai se lembrar Se é de bebo não tem dono, todo mundo pode usar O cabra que fica bebo, de nada vai se lembrar Se é de bebo não tem dono, todo mundo pode usar O cabra que fica bebo, de nada vai se lembrar A agricultura hoje em dia dá dinheiro Pois muita gente já enricou com cisão Na Paraíba algodão é ouro branco Em Pernambuco vivem do canavião Os habitantes lá das bandas de Alagoas Estão na boa cultivando o tabacal É tabacal, é tabacal, é tabacal cultivando o tabacal É tabacal, é tabacal, é tabacal cultivando o tabacal O Piauí exporta babassuti à toa A safra boa da Bahia é o cacau No Maranhão o arroz está dando na cara O Rio Grande do Norte exportando sal Enquanto isso lá das bandas de Alagoas Estão na boa cultivando o tabacal É tabacal, é tabacal, é tabacal cultivando o tabacal É tabacal, é tabacal cultivando o tabacal A agricultura hoje em dia dá dinheiro Pois muita gente já enriquece o cacau Na Paraíba algodão é ouro branco Em Pernambuco vivem do canavião Os habitantes lá das bandas de Alagoas Estão na boa cultivando o tabacal É tabacal, é tabacal, é tabacal cultivando o tabacal É tabacal, é tabacal, é tabacal cultivando o tabacal O Piauí exporta babasso de à toa A safra boa da Bahia é o cacau No Maranhão o arroz batando na cara O Rio Grande do Norte exportando sal Enquanto isso lá atrás bandas de alagoas Estão na boa cultivando o tabacal É tabacau, é tabacau, cultivando o tabacal É tabacau, é tabacau, cultivando o tabacal Chega um dia Chega um dia Chega um dia E não dá Mais pra ficar Bem que a gente Tem vontade Mas cadê Cheito pra dar Não há verde Nas catingas Não tem mais Foi pra pegar Falta água Nas cacimba Sobra os olhos Pra chorar Vamos embora Minha gente Que não tem Mais jeito não Joga um Joga o corpo Nas estradas Do primeiro Caminhão Joga o sonho De menino Que o amor Desceu de lá E fez graça Com o destino Sem futuro Ou amanhã Queima os olhos Na poeira Joga um dia Joga um dia Joga um dia Joga um dia As estradas As estradas Do primeiro Caminhão Joga um dia Joga um dia O sonho Que o amor Desceu de lá E fez graça Com o destino E um dia Olá, munhão, queima os olhos na poeira Jogue a voz, achem pra trás Que saudade verdadeira Vai queimar ainda muito mais Meu divino São José Com seu cajado na mão Nem de fome, nem de sede Não mate seus filhos, não Minha Virgem Santa Bárbara Este bendito de fé Nos falei com Jesus Cristo Tenho saudade sim, tenho saudade sim Quem é que não tem saudade do Tintim? Tenho saudade sim, tenho saudade sim Quem é que não tem saudade do Tintim? Deixou saudade para quem foi o torneiro Além do passageiro que ficou sem condução Desta cidade calorenta como quem O bonde era um prazer numa noite de verão Mas não é isso que eu reclamo, seu doutor É que eu fui motoreiro de um bonde Que circulava só em Copacabana Na minha casa podia faltar tudo Mas mulher Eu tinha sete por semana Eu vi bacana sair de Cadillac Queimando gasolina, fazendo barulheira Cada mulher que ele via Prozinava pipite assim Ficava buzinando a noite inteira Até de madrugada Sem apanhar ninguém Enquanto eu Tinha apanhado mais de cem Desenganado, dizia em desespero Eu vou pra lá de trabalhar de motoneiro Eu vou pra lá de trabalhar de motoneiro Eu vou pra lá de trabalhar de motoneiro Tenho saudade sim Tenho saudade sim Quem é que não tem saudade do Titi Tenho saudade sim Tenho saudade sim Quem é que não tem saudade do Titi Tenho saudade sim Tenho saudade sim, quem é que não tem saudade do Tintim? Tenho saudade sim, tenho saudade sim, quem é que não tem saudade do Tintim? Tenho saudade sim, quem é que não tem saudade do Tintim? Todo mundo mexe, ninguém fica à toa Todo mundo mexe, 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 ninguém fica sem mexer Todo mundo mexe, 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 ninguém fica sem mexer No pé da parede, mulher tá sobrando, está faltando homem para completar O sanfoneiro é bom e toca pra valer No porro do mexe, mexe, ninguém fica sem mexer No pé da parede, mulher tá sobrando, está faltando homem para completar O sanfoneiro é bom e toca pra valer No porro do mexe, mexe, ninguém fica sem mexer Todo mundo mexe, 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 mexe e ninguém fica sem mexer O forró daqui está bom demais, já tem muita gente cada vez chegando mais A poeira sobe e o chinelo soa, todo mundo mexe e ninguém fica à toa O forró daqui está bom demais, já tem muita gente cada vez chegando mais A poeira sobe e o chinelo soa, todo mundo mexe e ninguém fica à toa Todo mundo mexe, 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 mexe e ninguém fica sem mexer No pé da parede, mulher tá sobrando, está faltando homem para completar O sanfoneiro é bom e toca pra valer, no forró daqui está bom demais No pé da parede, mulher tá sobrando, está faltando homem para completar O sanfoneiro é bom e toca pra valer, no forró do mexe, mexe, mexe e ninguém fica sem mexer Todo mundo mexe, 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 mexe e ninguém fica sem mexer Todo mundo mexe, mexe, mexe e ninguém fica sem mexer Todo mundo mexe, mexe, mexe e ninguém fica sem mexer Todo mundo mexe, mexe, mexe e ninguém fica sem mexer Já não o quero desse jeito, eu não aguento Vá pro diabo que o carregue esse tal de nascimento Minha colega me falou nesse momento que esse tal de nascimento tem um passo de jumento Já não o quero desse jeito, eu não aguento Vá pro diabo que o carregue esse tal de nascimento Não fui feliz no forró do mar, não é vento Não vou dançar com você, vai agora nascimento Esse forró já me saiu do pensamento Me falaram que você tem um passo de jumento Não fui feliz no forró do mar, não é vento Não vou dançar com você, vai agora nascimento Esse forró já me saiu do pensamento Me falaram que você tem um passo de jumento Minha colega me falou nesse momento Que esse tal de nascimento tem um passo de jumento Já não o quero desse jeito, eu não aguento Vá pro diabo que o carregue, esse tal de nascimento Minha colega me falou nesse momento Que esse tal de nascimento tem um passo de jumento Já não o quero desse jeito, eu não aguento Vá pro diabo que o carregue, esse tal de nascimento Não fui feliz no forró do manabento Não vou dançar com você, caia fora nascimento Esse forró já me saiu do pensamento Me falaram que você tem um passo de jumento Não fui feliz no forró do manabento Não vou dançar com você, caia fora nascimento Esse forró já me saiu do pensamento Me falaram que você tem um passo de jumento Oxe não, saudade Se afaste do meu Caminho Você me machucou, saudade Por que me encontrou, saudade? Por que me encontrou, saudade? Por que me encontrou, saudade? Você está sempre no lugar de alguém Que não quis mais continuar a ficar Mas acontece que ele voltou pra mim Você saudade, então perdeu seu lugar Amar Se eu morrer, saudade? Se eu morrer, saudade? Vai, saudade? Ai, saudade? Amar 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 Você está sempre no lugar de alguém Que não quis mais continuar a ficar Mas acontece que ele voltou pra mim Você é saudade, então perdeu o seu lugar Me perdoe, saudade, não me queira mal Se eu morrer, saudade, vai ser que amar Sous-titrage Société Radio-Canada Levanto bem cedinho pra vacar no mado Até meu cachorrinho também vai caçar Com muita munição e boa espingarda Quando não vem o guarda me atrapalhar Nas terras da usina a caçada é boa Na beira da lagoa tem tatu e pato Eu fico na paquera de uma capivara A minha maiotara é caça no mato Usina, cana de banho Tem um rolete que é do teu tamanho O guarda foi me falando Você tá preso porque tá caçando Seu guarda é brincadeira Pois essa lebra é de sexta-feira Minha situação agora vai mudar Eu vou poder caçar porque sou fazendeiro O meu avô morreu, eu sou proprietário Porque no inventário estou como herdeiro Comerdeiro, comerdeiro Eu vou caçar a vontade Comerdeiro, comerdeiro Eu caço até na cidade Levanto bem cedinho pra vagar no mato Até meu cachorrinho também vai caçar Com muita munição e boa espingarda Quando não vem o guarda me atrapalhar Nas terras da usina a caça até boa Na beira da lagoa tem tato e pato Eu fico na paquera de uma capivara A minha maiotara é caça no mato Usina, cana de banho Tem um rolete que é do teu tamanho O guarda foi me falando Você tá preso porque tá caçando Seu guarda é brincadeira Pois essa lebra é de sexta-feira Minha situação agora vai mudar Eu vou poder caçar porque sou fazendeiro O meu avô morreu, eu sou proprietário Porque no inventário estou como herdeiro Comerdeiro, comerdeiro Eu vou caçar a vontade Comerdeiro, comerdeiro Eu caço até na cidade Comerdeiro 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 Seus olhos quase choraram Na hora da despedida Meu bem não demore não Volte logo em seguida Saudade quando demora Me deixa quase sem vida Saudade quando demora Me deixa quase sem vida Pare e pensa passarinho Pouco antes de cantar Pois seu canto só me traz Saudade que deixei lá Tudo nasce pequeninho Cresce ficando maior A saudade vai crescendo Meu coração fica menor Tem pena de mim Saudade não seja malvada assim Canta, canta passarinho Faz ela voltar pra mim Seus olhos quase choraram Na hora da despedida Meu bem não demore não Volte logo em seguida Saudade quando demora Me deixa quase sem vida Saudade quando demora Me deixa quase sem vida Pare e pensa passarinho Pouco antes de cantar Pois seu canto só me traz Saudade que deixei lá Tudo nasce pequenino Cresce ficando maior Tudo nasce pequenino Cresce ficando maior A saudade vai crescendo Meu coração fica menor Tem pena de mim Saudade não seja malvada assim Canta, canta passarinho Faz ela voltar pra mim Lala, 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 lala Quanta saudade tenho Do meu tempo de criança Tempo que eu tinha esperança De um dia ser alguém Quanta saudade tenho Do meu tempo de criança Tempo que eu tinha esperança De um dia ser alguém Depois da escola Bandeirinha esconde, esconde Pega carona de bonde Corria como ninguém Hoje passados Tantos anos Erbilhado Gente por todos os lados E a cada dia Mais sozinho Dos meus amigos Agora estão Tão separado Pois foi um pra cada lado Cada qual pro seu caminho Pra mim está chegando a hora da partida Na longa estrada da vida Vou seguindo sem ninguém Depois da escola Bandeirinha esconde, esconde Bandeirinha esconde, esconde Pega carona de bonde Corria como ninguém Hoje passando, esconde, esconde Hoje passados Tantos anos Chegando a hora da partida Chegando a hora da partida Da longa estrada da vida Vou seguindo sem ninguém Tantos anos Chegando a hora da partida Canta alto, canta forte Canta aberto, canta dor Mostra ao mundo que o seu canto Que nele tem muito amor Diz ao mundo que cantando Se espanta toda dor Fica o mundo mais bonito Canto quando tem canto e amor Canto livre, canto sem dor Canto aberto, canta dor Canto aberto, canta dor Canta toda essa amargura Que o poeta transmitiu No poema que ele fez Quando sua amada partida Ele disse o que sentia Quando pôs a desejar Faltou rima e melodia Pediu pra você cantar Canto livre, canto sem dor Canto aberto, canta dor Canto aberto, canta dor Canto aberto, canta dor Canta alto, canta forte Canto aberto, canta dor Mostra ao mundo que o seu canto Que nele tem muito amor Diz ao mundo que cantando Se espanta toda dor Fica o mundo mais bonito Quando tem canto e amor Canto livre, canto sem dor Canto aberto, canta dor E, 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 e E, 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 e Canto aberto, canta dor Canto livre, canto sem dor Canto aberto, canta dor E, 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 e E, 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 e E, 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 e Obrigado.